Fala família, hoje eu trago pra vocês um vídeo muito interessante com a opinião dos gringos de quais as marcas mais confiáveis e as menos confiáveis. É o seguinte pessoal, essa pesquisa foi feita por uma organização sem fins lucrativos americana chamada Consumer Reports. Essa organização tem por objetivo fazer testes imparciais e programas de defesa do consumidor e focando na qualidade do produto. Então é muito interessante essa organização lá nos Estados Unidos. Seria legal se a gente tivesse uma coisa dessa do Brasil. Foi um inscrito meu que me mandou, eu peguei, achei legal publicar isso aqui pra vocês pra vocês terem uma noção de como é que o pessoal lá fora, o norte-americano, enxerga algumas marcas. Os gringos têm uma visão um pouco diferente de algumas marcas que a gente tem aqui no Brasil. E aí eu trouxe isso pra vocês terem um parâmetro. Claro que as realidades são diferentes, o mercado é diferente, o poder aquisitivo é diferente, mas vale a pena vocês terem uma noção de como lá fora eles enxergam algumas marcas pra gente também ter um parâmetro de exigência das mesmas aqui no Brasil. Mas antes de começar, pessoal, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todos os membros aqui do canal, essas pessoas que ajudam, me ajudam financeiramente todos os meses pra que eu continue fazendo esse trabalho pra vocês, que é um trabalho que eu faço com muito carinho e sem retorno. E esses membros, eles fazem também da mesma forma, visto que eu acabo tentando fazer uma live pros membros e tal, mas eu não vejo, sinceramente, eu não vejo muita graça, visto que eu entrego tudo tão de forma democrática pra todos, eu não vejo graça fazer uma live só para os membros se a graça está exatamente na troca de ideias entre todos. Então eu acabei percebendo que fazer uma live só para os membros acaba perdendo o propósito desse canal, que é a gente ter uma comunidade forte, trocar ideias, e exemplo também, grupos de WhatsApp. Eu, há quase três anos, eu tenho vários grupos de WhatsApp, um do Telegram, e aí se você quiser participar, tá aqui na descrição, todos os links de convite. Gratuitos, todo mundo acessa, todo mundo troca ideia, então eu não vejo por que fazer algo específico para os membros, mas claro, esses membros, eles serão presenteados muito em breve com algumas camisas, né, com camisa do canal, assim que eu tiver com as camisas prontinhas, cada um desses membros vai receber uma camisa e adesivo de presente, e é isso, meu agradecimento a todos vocês que fazem parte da família, mas sendo membro. E se você quer ser membro, gosta do meu trabalho, quer me apoiar de uma forma legal, clica aqui nesse botão aqui embaixo, seja membro. Eu gostaria de deixar também claro que essa posição aqui, esse ponto de vista aqui do site, que é um site canadense do Quebec, eu vou deixar aqui o link desse site, ele está em inglês, tá, a matéria está em inglês, mas vocês podem usar um tradutor, para vocês entenderem direitinho o resumo, que eu vou fazer um resumão aqui, na verdade está bem resumido lá no site também, mas eu quero deixar que não é o meu ponto de vista, tá, eu estou simplesmente republicando uma opinião que é baseado no Consumer Reports, tá, e aí eu estou simplesmente compartilhando com vocês uma ideia e um ponto de vista de outros, tá bom, não é a minha opinião, eu não estou dando, talvez eu até dei alguns pitacos, mas vocês vão perceber durante o vídeo se é a minha opinião ou não, mas tudo que eu estou apresentando aqui é baseado no Consumer Reports, ok, proprietários gringos dessas motocicletas e dessas marcas, então eu quero deixar bem claro aqui para você que está me assistindo, que não é a minha opinião, claro que durante o vídeo vou deixar o meu ponto de vista. Vamos lá? Em primeiro lugar está o picolé de chuchu Yamaha, e de acordo com a Consumer Reports, é classificada pelos proprietários como uma marca muito confiável, apresentando uma taxa de falha de 11%, realmente é uma taxa de falha muito baixa, vocês vão entender mais para frente, em modelos, em produtos com até 4 anos de uso, então essa taxa de falha de 11% é a melhor entre todos os fabricantes que foram pesquisados pela Consumer Reports. A marca é conhecida pelos modelos acessíveis, olha só, ela tem fama lá fora pela acessibilidade, e aí ele diz que um veículo, uma moto da Yamaha, lá fora você pode comprar a partir de 5 mil dólares, muito interessante, né? Logo depois vem a Honda, é isso aí pessoal, e aqui eles afirmam que é bem atrás, mas bem atrás da Yamaha, a Honda vem colado aí, é uma das marcas que tem também grande confiabilidade com o público norte-americano, e um dos fatores que entram em jogo são os custos de manutenção, que eles aqui alegam, olha que engraçado, eles alegam que são um pouco mais caros do que a Yamaha, né? Diz que ó, as Hondas são conhecidas por sua excelente confiabilidade e custo de manutenção um pouco mais alto do que os médios. Olha que engraçado, quando necessário. E aí eles dizem aqui que é uma ótima moto em relação ao custo-benefício, são ótimas motocicletas em relação ao custo-benefício, você vê qual é a diferença aqui da nossa percepção no Brasil. Aqui a Honda, na cabeça do brasileiro médio, é custo-benefício excelente, as peças são mais baratas, mas lá fora eles colocam a Honda aí nem tanto assim, as peças e a manutenção não é nem tão cara, mas claro, comparado às outras japonesas. Em terceiro lugar, uma outra japonesa, claro que as nipônicas estão na frente, de acordo com os gringos e a Consumer Reports, que é a Tartaruga Ninja Kawasaki, minha amada Kawasaki, e vem logo em terceiro lugar, que é uma tendência, né? Ele diz aqui que é uma tendência das fabricantes japonesas serem altamente confiáveis para esse público norte-americano e tem uma taxa de falha de 15%, 15% em uma motocicleta de utilização em até 4 anos. Eles também citam aqui que a média da indústria é de 24%, realmente, galera, olha só, 15% e a média é de 24%. Lembrando que a Yamaha com 11%, então, realmente, as nipônicas são muito fiáveis, são motos muito confiáveis, de acordo com os gringos, que tem, principalmente, o norte-americano, que é bastante exigente. Eles falam, eles citam aqui a Ninja 400, que é uma motocicleta muito versátil, leve, e você pode adquirir uma a partir de 5 mil dólares. Interessante, né? 5 mil dinheiros. Quanto é uma aqui? 24 mil dinheiros, 23 mil dinheiros? Em quarto lugar, a morta-viva Suzuki, minha querida Suzuki. As motocicletas, de acordo com eles, são motos bastante conhecidas pela acessibilidade, são motos bem acessíveis, baixo custo de manutenção. E uma coisa engraçada que eles citam aqui, é que a maioria das suas motocicletas, comparadas com as suas concorrentes japonesas, nipônicas, não tem uma aparência tão esportiva assim. A percepção é bem diferente, né? Eles falam das motos de entrada da Suzuki, não tem uma aparência tão esportiva assim, comparada às concorrentes nipônicas, né? É bem engraçado, porque aqui no Brasil, a gente só tem, na realidade, visão das motos Suzuki de alta cilindrada, né? Mais esportivas. Lá eles têm uma visão diferente, porque lá eles têm também motos de entrada mais baratas da Suzuki. E eles citam aqui que são bastante confiáveis e com custo-benefício muito bom as Suzuki. Mas também não citam o percentual de taxa de falha em quatro anos. Eles não citam aqui. Em quinto lugar, a Harley Davidson, que é um fabricante americano, com uma taxa de 26%, taxa alta, mas está dentro da média ainda. A média é 24, né? 2% acima, mas eu ainda acho alta. Taxa de 26% após quatro anos de utilização. Eles citam aqui que a marca é geralmente associada a motos cruiser e motos caras também. E eles falam que há um trabalho aí constante da Harley Davidson e isso é real mesmo. Tanto que tem um vídeo aqui no canal, que é esse aqui, que o meu querido Daniel Beny, ele é do canal Moto Diário, ele mostrou lá algumas motos da Harley Davidson de baixa cilindrada comparado às motos convencionais da Harley Davidson. Então, vale a pena vocês olharem lá esse vídeo. E aqui ele cita que a Harley tem buscado trazer motos mais acessíveis em relação a custo-benefício e custo de acessibilidade mesmo. Valor mais baixo. Em sexto lugar, a inglesa Triumph. E eles dizem aqui que é uma marca desde 1902 e logo atrás, um pouco atrás da Harley Davidson, com 29% de taxa de... Eu acho grande, tá, galera? Enfim, 29% de taxa de falha após quatro anos. E eles falam que também produzem, a marca produz cruisers, né, mas também aqui, aí sou eu que coloco motos com perfil vintage, aí sou eu que estou colocando, eles não citam aqui. E não são motos para pilotos novatos, assim como a Harley Davidson. Eles citam aqui também. E isso, as motocicletas são mais caras do que as motos nipônicas, as motos japonesas e custam a partir de 9.300 dólares. É grana. Em sétimo lugar, a Indian, que também é uma marca americana, uma das mais antigas a fabricar motos. E cita aqui também que é uma marca que recentemente essa marca foi comprada pela Polaris em 2011 e são conhecidas como motos bastante confiáveis. E os reparos são um pouco mais frequentes comparados aí a uma Harley Davidson. Eles estão comparando aqui com a Harley Davidson de tamanho semelhante. Então eles dizem que os reparos são um pouco mais frequentes e mesmo assim são motos confiáveis. E aí eles falam que está na mesma faixa, eles não citam o percentual, mas que está na mesma faixa aí da Harley Davidson. Em oitavo lugar, a KTM. E aqui eles dizem que a KTM, eles fazem bastante elogio aqui a KTM, conhecidas mundialmente por motos off-road e são bastante confiáveis. Elas também expandiram aí para a fabricação de motocicletas street, motocicletas de ruas, naked também. E são confiáveis e simples, de manutenção simples, eles afirmam aqui. E além de um ótimo serviço, um ótimo pós-venda, uma ótima rede autorizada. Olha que legal. As peças são prontamente disponíveis, na maioria dos proprietários está muito satisfeita com a experiência na KTM. E a sua confiabilidade das motos off-road também se assemelham bastante às motocicletas da mesma categoria japonesas. Legal, né? E lembrando que a KTM hoje é de uma empresa indiana. Hoje eu fui comprada pelos indianos. A tecnologia continua sendo austríaca, mas é uma indústria, uma fabricante indiana. Eu fico bastante surpreso, porque na realidade eu já sabia da qualidade das KTM, mas aqui no Brasil as pessoas sabem da qualidade, mas infelizmente a gente não tem... Aí eu estou dando a minha opinião, tá? A gente não sabe ainda para que a KTM veio, porque houve a mudança, e é uma crítica que eu faço à KTM, sabendo da qualidade da motocicleta, sabendo que existe um público ávido aqui no Brasil para ter KTM, mas desde outubro do ano passado, de 2019, quando a KTM sai da DAFRA e toma outro rumo nas operações aqui, não mostrou para que veio ainda, né? Não expandiu, não demonstrou interesse em expansão, continua lá no eixo sul-sudeste, e a gente do restante do Brasil não sabe para que eles vieram. Sabendo, a gente sabendo, que as motos da KTM, assim como os norte-americanos afirmam aqui, a gente sabe que as motos da KTM são de extrema qualidade. Eu acho que se isso crescesse mais no Brasil, seria muito legal. Enfim, fica aqui minha crítica ao pessoal da KTM Brasil para poder abrir o olho, né? Expandir o seu mercado aqui, sabendo que tem muito brasileiro aí doido para ter moto KTM. Em nono lugar, a Ducati. E aí tem um twist plot aqui bem interessante, que o Consumer Reports, ele afirma aqui que a marca italiana é muito confiável e por muitos anos, olha só esse twist plot aqui que legal, a marca teve uma reputação muito ruim lá na Norte América, lá na América do Norte, teve uma reputação péssima pelo fato de serem motos pouco confiáveis, de manutenção cara, e nos últimos anos eles conseguiram resgatar essa percepção do consumidor, trazendo motos mais confiáveis, com uma manutenção adequada, né? Claro que a gente não pode falar que a manutenção Ducati e o valor de aquisição de uma Ducati lá fora ou aqui no Brasil é aceitável, barato e é fácil. Lá também é caro, mas quando se enxerga o que entrega e a qualidade do produto, eles afirmam aqui que melhorou muito e mudou a percepção do consumidor norte-americano. E eles dizem aqui que uma Ducati Scrambler, lá nos Estados Unidos, você pode adquirir a partir de 8 mil dólares. Bem interessante e eu acho legal e isso que sirva de lição para várias marcas no mundo, principalmente aqui no Brasil, que dá para mudar, dá para mudar a percepção do cliente quando se faz uma boa campanha de marketing, não só de marketing, como também com atitudes. Atitudes mostrando a mudança, o interesse da marca em mudar, em corrigir problemas. E eu acho que esse exemplo da Ducati é muito importante para algumas marcas que estão aqui no Brasil, para que elas vejam que tem como reverter algumas situações que parecem irreversíveis. Agora vamos para o pior, o pior, as piores marcas, as marcas menos confiáveis. Em primeiro lugar está a Cam Am, que é uma marca, galera, de motos, de triciclos, motos que têm aquelas duas rodas na frente. Eu lembro quando a marca lançou esse veículo de duas rodas na frente, causou um alvoroço no mercado, trazendo um veículo diferenciado. Lembrando que a Niken, que é uma moto também de duas rodas, da Yamaha, também é recente essa moto, inclusive com a motorização da MT-09. E se você quiser conhecer um pouco mais da Niken, acessa lá o site do meu querido Zé Varela, que é o VMAX Rider lá de Portugal. Um beijo para todo mundo de Portugal, um beijo para você, Zé e Fia. E ele tem uma Niken, claro que a gente não está falando da Niken aqui, mas para vocês terem noção de como é que funciona um veículo com duas rodas na frente. Mas no caso da Cam Am, não deu muito certo, a marca não é muito confiável e com falhas de 42% após quatro anos, galera. 42%, é muita coisa. E aí diz que os proprietários não ficam satisfeitos com o controle de qualidade do fabricante. Você tendo um projeto tão complexo, um projeto que você tem duas rodas na frente, você tem toda uma engenharia aplicada, diferente de uma motocicleta comum, e você não tendo controle de qualidade, acaba causando aí 42% em falhas e problemas com motocicletas acima de quatro anos. Aí fica muito difícil e duvido que uma moto dessa seja barata. Então fica difícil poder confiar na Cam Am, de acordo com os americanos, os norte-americanos e a Consumer Reports. Em segundo lugar, e aí é isso que eu acho legal, a visão do gringo, para mostrar para a gente algumas coisas que aqui no Brasil a gente coloca lá no pedestal. Segundo lugar de marcas menos confiáveis está a BMW. É, galera, BMW. Os gringos não confiam, os norte-americanos não confiam na BMW. E aí os argumentos da Consumer Reports são os seguintes aqui. confiabilidade extremamente baixa e, assim, é impressionante a quantidade de modelos com problemas, né? E os reparos também são bastante caros. Presta atenção, hein? São motos confortáveis e soberbamente projetadas, né? Com um projeto muito belo, muito audacioso e chamativo. Mas, no entanto, a confiabilidade não está entre os seus pontos mais fortes. E diz também as peças de reposição são extremamente caras. Olha só, galera. É um norte-americano falando isso. É a percepção do norte-americano. Isso aqui é muito importante para a gente poder perceber que não só aqui no Brasil a gente tem essa visão que a BMW é cara, mas só que aqui no Brasil a gente entende que a BMW é uma marca extremamente confiável, com produtos de alta qualidade, só que lá fora eles não entendem isso. Eles querem preço e qualidade. Isso que sirva de lição para a gente ficar mais atento e não simplesmente comprar uma motocicleta só porque tem uma marca tipo BMW. Então, fica aí para você ficar esperto. Em terceiro lugar, uma marca que já esteve aqui no Brasil e que, não sei se deixou saudade, mas de acordo com uma live que eu fiz com os meus Patricios portugueses, eles adoram, né? Os portugueses gostam muito dessa marca, mas aqui no Brasil algumas pessoas gostariam que ela voltasse que é a Benelli em terceiro lugar como marca menos confiável lá para os norte-americanos e de acordo com a Consumer Reports Benelli que é uma marca italiana e que foi comprada por uma empresa chinesa em 2005. Suas motocicletas são conhecidas por apresentarem problemas de confiabilidade, falta de peças de reposição e um péssimo pós-venda. são, no entanto, extremamente acessíveis, são baratas, né? E aí eles estão falando aqui que dá para obter, dá para comprar uma Benelli a partir de... uma Benelli 2020 a partir de 2.700 dólares. Realmente, é muito barato. Em quarto lugar, mais uma italiana. E já já vocês vão ver que os italianos estão no topo das menos confiáveis, que é a Aprilia. E de acordo com a pesquisa, eles dizem que lá fora, lá na gringa, ela é conhecida como a outra, que eles colocam como a outra moto italiana depois da Ducati. E lá a Ducati é mais referência. E eles afirmam aqui que a Aprilia é uma motocicleta mais acessível que a Ducati, só que de manutenção muito específica e muito complicada. E não vale a pena pelo fato da baixa confiabilidade. Em quinto lugar, a última italiana, que é a Motoguzzi. Motoguzzi é uma marca italiana também muito conhecida pelo seu estilo vintage, são muitas motocicletas no estilo vintage. E baixa confiabilidade, baixo controle de qualidade, são muito problemáticas nos Estados Unidos, mecânicos com poucas oficinas especializadas, diz que o tipo de manutenção também é especializada, específica, são poucas assistências técnicas, poucas autorizadas, poucas revendas. Então, deve ser uma motocicleta muito difícil de você fazer manutenção e ter peça de reposição à pronta disposição, pronta entrega. E diz que são muito mais acessíveis comparados a uma Harley Davidson de equivalência, moto Harley equivalente. Mas, é muito difícil encontrar motos dessas confiáveis e que não fiquem tanto tempo fora da oficina mecânica. Difícil, né? Em sexto lugar, juro que não fui eu, juro que não foi ideia minha. Isso foi um inscrito meu que me mandou, não é perseguição. E eu queria muito deixar claro, eles colocam aqui como se fosse a primeira colocada de menos confiável. Eu estou colocando aqui na sexta porque é um pouco confuso, eles não colocam dados percentuais para saber se realmente é a menos confiável ou se é a sexta menos confiável. Então, eu preferi colocar essa marca como sexta menos confiável pelo fato da matéria não ser muito específica nisso com dados. Mas, que está aqui entre as menos confiáveis de acordo com a Consumer Reports, tá, que é a Royal Enfield. E eles dizem aqui o seguinte, não é tão ruim assim porque eu acho que deixa uma fagulha aí de esperança, vocês vão entender. Eles colocam que é uma marca indiana de motocicleta de longa data, longa história e por muitos anos ela não foi atualizada para o mercado americano e sofria de baixa qualidade, é o que a gente fala aqui, baixa qualidade de construção, baixo controle de qualidade, falta de peças de reposição e confiabilidade questionável. E aí, para finalizar, eles colocam somente recentemente a empresa tentou reverter essa percepção para o consumidor americano, norte-americano e só o tempo dirá se eles serão bem sucedidos ou não. E é isso que eu acho interessante. existe uma percepção aí deles de uma mudança, uma vontade de mudar da marca lançando principalmente as twins. As twins foram lançadas lá na América do Norte no intuito de mudar essa percepção do norte-americano com motos bastante acessíveis e motos com perfil vintage, com... bastante acessível que eu falo, é barata, tá, pessoal? Moto barata com um visual retrô e confiáveis. Então, eu acho que é uma cartada muito importante da Royal Infield lá na América do Norte para que eles possam reverter essa percepção. Você compra... e aí eu vou chutar aqui porque realmente não falam, mas eu acredito que com menos de 5 mil dólares ou em torno de 5, 6 mil dólares, você compra uma das twins. Então, realmente, é uma visão de perspectiva, assim, positiva. Eu não vejo isso tão ruim. Eles colocam aqui com uma marca que não é tão fiável, tão confiável, mas com uma visão positivista para que a marca tente reverter essa situação assim como a Ducati conseguiu reverter. E aí o que eu trago aqui para o Brasil, para a nossa realidade? Eu e outros queremos isso da marca, desejamos que haja essa mudança, essa mudança de percepção. A marca tem pouco tempo aqui no Brasil, já apresenta alguns problemas, mas como eu digo, dá para reverter essa situação, dá para mudar com atitude uma boa campanha de marketing, não só campanha de marketing, porque uma campanha de marketing pode ser um tiro no pé também, e a verdade, junto com demonstração da correção dos problemas e deixando claro para o consumidor, para o cliente, para o formador de opinião o que é que está acontecendo. Eu acho que trazendo essa confiabilidade, com certeza, os produtos vão ter boas vendas aqui no Brasil e é o que a gente quer, a gente quer mais marcas aqui no Brasil, que as marcas deem certo, ninguém está torcendo para as marcas irem à falência ou saírem do Brasil, porque quanto menos concorrência, pior para todos nós. Pessoal, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês. Agora, coloca aí uma lista das marcas que vocês menos confiam, aí pode ser uma, duas, três, e das marcas que vocês mais confiam. Coloca aqui uma lista e eu quero também saber o que vocês acharam dessa lista dos norte-americanos de acordo com essa organização não lucrativa, sem fins lucrativos, que é a Consumer Reports. Seria muito interessante se aqui no Brasil a gente tivesse uma organização dessa, que fizesse testes imparciais, que prezasse pela defesa do consumidor, que apresentasse testes com essas motocicletas, com as motocicletas que nós temos no mercado, para poder balizar o consumidor, para ele poder ter uma noção de quais motos são mais ou marcas, são mais confiáveis ou não. Isso é muito importante e isso demonstra o quanto o consumidor norte-americano tem o senso crítico de quanto vale o produto. Eu acho que é isso que nós brasileiros temos que aprender, quanto vale o produto, quanto a gente está pagando. Se o que a gente está pagando, a gente tem retorno em qualidade, em durabilidade. Eu acho que é isso que eu tento trazer aqui para vocês, tá bom? Então deixa aqui o comentário de vocês, coloca aí a lista de motos que vocês... Pode ser moto, pode ser marca, mas é legal colocar marca, né? Marcas que vocês acham mais confiáveis aqui no Brasil e marcas que vocês acham menos confiáveis. E aí, galera, vamos entrar no debate, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigado, deixa o joinha, você que gostou do vídeo, deixa o joinha aí para fortalecer, para que o robô do YouTube deixe esse vídeo mais relevante. E que mais pessoas enxerguem aí esse critério de avaliação das marcas, tá bom? Me siga lá no Instagram, promoções dos meus patrocinadores todos os dias. Aproveita para ser membro aqui do canal também, tá? Vai me ajudar bastante. Um beijo e até amanhã. E aí, Obrigado.